Azeite, os poesos e o pão, o salário com o Deus e o meu António. Hoje a vem o pão vinho, a panqueia e a choriza, um prazer ao caminho, vou embora para as vezes. Dedico-o ao imigrante, que está linda canção, e na terra distante, saudade no meu coração. Azeite, os poesos e o pão, o salário com o terresmo e o meu acordeão. Bebo também um bom vinho, a panqueia e a choriza, um prazer ao caminho, vou embora para as vezes. Bebo também um bom vinho, a panqueia e a choriza, um prazer ao caminho, vou embora para as vezes. Olha! Bebo também um bom vinho, a panqueia e a choriza, um prazer ao caminho, vou embora para as vezes. Se ninguém vê, está de casa bem cedinho, quando é lipancheada, com o calor e com o frio, para em casa não faltar mais. Eu levo também um bom vinho, a panqueia e o pão, o salário com o terresmo e o meu acordeão. Bebo também um bom vinho, a panqueia e o pão, o salário com o terresmo e o pão, o salário com o terresmo e o pão. Bebo também um bom vinho, a panqueia e o pão, o salário com o terresmo e o meu acordeão. Bebo também um bom vinho, a panqueia e a choriza, um prazer ao caminho, vou embora para as vezes. Bebo também um bom vinho, a panqueia e o pão, o salário com o terresmo e o pão, o salário com o terresmo e o pão. Bebo também um bom vinho, a panqueia e o pão, o salário com o terresmo e o meu acordeão. Levo também um bom pinho, a faca e a chouriça Vou fazer ao caminho, vou embora para a suíça Ele é boa receitora, o joelho e o pão Pensar o ponto dele e o meu acordeiro Levo também um bom pinho, a faca e a chouriça Vou fazer ao caminho, vou embora para a suíça Ele é boa receitora, o joelho e o pão Sabe o ponto do reino e o meu acordeiro Levo também um bom pinho A faca e a chouriça Vou fazer ao caminho, vou embora para a suíça Ele é boa receitora, o joelho e o pão E o saco com o resto e o meu acordeiro Levo também um bom pinho, a faca e a chouriça Vou fazer ao caminho, vou embora para a suíça Levo também um bom pinho, vou embora para a suíça Levo também um bom pinho, vou embora para a suíça Levo também um bom pinho, vou embora para a suíça